Seja muito bem-vindo pra mais um BORDINHO COUNT! Tamo junto! O canal onde sua amostra abunda e que traz pra você bons conteúdos e a resposta da sua pergunta. Mesmo que eu não saiba, eu vou atrás dela. Por isso, mande você também a sua questão, a sua pergunta, grave um videozinho de um minuto, tá aí no telefone, manda via WhatsApp, grava em Silvio e do Bono é assim, ok? E hoje é a vez do Michael, é, americana, de São Paulo. Beijão aí pro pessoal de americana. Escuta a pergunta dele aí, solta a porta. É, Berti, eu tô com uma dúvida. A minha moto, ela tá com um barulhinho na corrente de comando e eu queria saber com você se eu posso tá rodando com ela. É uma moto que eu não forço tanto do motor, eu ando mais tempo dentro da cidade, sabe? Mas queria dar uma opinião sua, se você acha melhor eu dar um tempo nela, corrigir primeiro, o que você acha melhor pra gente aí? Então, dá uma escutada no barulhinho aqui. É uma escutada no barulhinho aqui. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Ajuda o coro, dá uma força. Muito bem, muito bem. Corrente de comando, né? É um tipo de conexão do virabrequim ao comando no motor. Essa conexão é responsável pelo sincronismo de funcionamento para que no momento certo, na hora certa, o comando consiga fazer o papel dele. Abrir as válvulas no momento certo e fechá-las no momento certo. Para que haja a perfeita admissão de combustível, a compressão do combustível junto com o oxigênio, a combustão e expansão desse combustível e abertura da válvula de escape para a saída da deflagração dessa explosão junto com o fluxo de gases para o escapamento. E isso é um ciclo. Ele se repete, se repete, se repete. E durante a vida útil do motor, este é um tipo de kit, é um tipo de conjunto de peças que exerce um tipo de trabalho muito exaustivo, muito intenso. E o kit, o conjunto de peças, é composto pela corrente de comando, o tensionador, o guia da corrente de comando, a engrenagem do cabeçote, a engrenagem do comando e a engrenagem do virabrequim. Por curiosidade, a engrenagem do virabrequim é sempre a metade do diâmetro da engrenagem do comando. Ou seja, será necessário duas voltas do virabrequim para uma volta completa do comando. E com a inevitável dilatação de todas as peças e todos os componentes do motor, a corrente de comando também sofre essa dilatação, podendo então alterar a sua tensão e comprimento, de forma sutil, mas altera. Sem contar que com o excesso de rotação, possíveis altíssimas rotações, essa corrente de comando, ela tende a se deslocar do alojamento, sair fora dos dentes. E o atrito dos dentes das engrenagens, junto com os gomos da corrente de comando, podem provocar desgastes, tanto na engrenagem, quanto na própria corrente. Então, se a gente for denominar a função de cada um desses itens, vamos enxergar a seguinte forma. Para compensar a dilatação da corrente de comando e o desgaste dos gomos e dentes das engrenagens, existe o tensionador. Existem tensionadores mecânicos, existem tensionadores hidráulicos, dependendo do tipo da sua motocicleta. E esses tensionadores ficam em contato com a corrente o tempo todo, tensionando ela com variações de tensão e variações de tamanho dessa corrente. Então, os esticadores mecânicos, existem molas para compensar essas variações, e os hidráulicos, já hidráulicamente, eles fazem essa compensação de uma forma mais sutil. E dependem da pressão da bomba de óleo para poderem fazer um trabalho bem efetivo. Já os guias, que provavelmente estão lá no lado oposto ao tensionador, têm a função de evitar o colapso do movimento da corrente. Quem aí já não observou uma motocicleta ao lado, um parceiro, um companheiro seu, ou então você está dirigindo o carro, você está vendo uma moto do lado, e você olha para a corrente de transmissão, a corrente da relação da moto, você olha para ela assim, e ela está assim, a sua mão do lado está assim, fazendo esse movimento assim. Isso significa que essa corrente está mal regulada, ela está frouxa. E esse movimento decorre por conta de tensão na parte superior da corrente por conta da tração e folga pelo retorno da corrente. Essa dinâmica, esse funcionamento também acontece dentro do motor. Há um ponto da corrente que está tensionado e existe um ponto da corrente que está retrocedendo. Esse ponto que está retrocedendo, ele entra em colapso, ele quer se movimentar, serpentear. E é aí que os guias entram em ação. Eles fazem com que esse serpenteio não provoque o deslocamento da corrente no seu lugar. E existem tensores que fazem o papel de guia junto com o guia. São pequenas paredes nas laterais dos tensores. Existem diversos tipos de tensores e diversos tipos de guias. Depende muito da dinâmica da construção daquele motor. E a corrente de comando é vantajosa porque ela é durável. Ela dura bastante mesmo. Ela vai de 40 mil até 150 mil quilômetros de uso, dependendo das condições de uso, do tipo de uso, da forma de uso, do cuidado com a troca do óleo lubrificante, com a manutenção dos tensores. Se for um tensor mecânico, tem que, periodicamente, haver regulagens. Existem dispositivos que você solta, ele automaticamente se corrige, devido ao desgaste da própria corrente, e você já aperta normalmente. Esse é o caso do ACB, por exemplo. Já os hidráulicos, ele fica constantemente fazendo essa regulagem automaticamente. E existem tensionadores mecânicos que te livram de regulagem. Eles fazem uma espécie de uma catraca e toda vez que há uma oportunidade de autorregulagem, ele vai se autorregular. Ele vai catracando. Por exemplo, o da Fraser. Se eu não me engano, o da Fraser é assim. Ou é o da Twister. Não lembro. Acho que é o da Twister. Comenta aí. Me ajuda aí. Se é o da Fraser ou se é o da Twister, que é assim. Mas aí, meu chegado, o que que acontece? Chega a hora de substituir a corrente de comando. Substituir a bagaça. Por quê? Porque acabou o recurso da regulagem. Você não consegue mais segurar. Você solta o parafusinho e nada acontece. Ou então o próprio tensionador chegou no final. Entrou tudo lá pra dentro. E o tensionador hidráulico, por exemplo, venceu inteiro e não consegue mais desticar. Existem motores que o acesso da corrente de comando é fácil. Você tira tampas laterais, então você não precisa fazer uma intervenção grande como desmontar o motor inteiro era pra substituir dessa corrente. Mas existem motores que a corrente de comando é bem no meio. E aí, pra substituir, você tem que desmembrar o motor inteiro. Pô, engenheiro burro, né, mano? Engenheiro muito burro. Ele podia ter feito um acenso. Pensa no engenheiro burro. Mas, Maria, esse engenheiro é burro demais. Não. Ele não é burro. Não. Porque a data ou a quilometragem que coincide com a troca da corrente de comando também coincide com algumas inspeções e manutenções necessárias dentro do motor. Levando em consideração que pela extensão do comando, a corrente de comando no centro promove uma estabilidade física melhor. Porque seria arriscado ele colocar a tensão da corrente de comando na ponta do comando podendo provocar torções do comando devido a sua extensão, né? Já sabendo disso que ele iria ter que colocar a corrente no meio ele acabou deixando disposto pra você o cronograma de manutenção periódica daquele motor. Normalmente são motores que não te dão acesso à abertura do cárter, por exemplo. Ah, mas eu quero tirar só o cárter por baixo porque eu quero limpar o pescador. Você não vai conseguir. São motores que propositalmente você tem que desmembrar os por completo. É a hora em que você vai abrir o motor pra substituir o guia da corrente de comando o tensionador da corrente de comando verificar a engrenagem do vira de quem que é da corrente de comando verificar a engrenagem do comando buchas ou então alojamentos onde ficam apoiados a corrente de comando e os tensionadores da corrente de comando promover possíveis limpezas no pescador de óleo descontaminar o cárter com sujeitos de alta densidade que ficam presos no cárter do motor e inspecionar demais tipos de conexões por correntes como balanceiros correntes de alternador como o da galo por exemplo ou seja no tempo da troca da corrente de comando não é desperdício de tempo você abrir o motor fazer uma boa inspeção dentro dele pra proporcionar pra aquele motor talvez a próxima metade de vida útil dele. O pobreza é que raramente essa data e essa quilometragem coincide com a grana que se tem no bolso e aí então chega o espertão que vem com um ferramentão fazendo de um jeitão bom abrindo o correntão desmembrando o elo da corrente e substituindo a corrente sem abrir o motor deixando pra trás o tensionador e o guia sepultados naquele lugar fadados a trabalhar o dobro que tem que trabalhar ignorando simplesmente o fato de que eles também sofreram degradações desgastes fraturas rupturas que desagregou pedaços dele pedaços de materiais soltos pelo óleo que sofreram rigidez por conta dos ataques de certos compostos que existem no óleo sobre o plástico sobre o pó sobre o metal pode trocar sua corrente não teve problema não nunca tive problema ele não teve problema você sim porque vai chegar uma hora que ou o tensionador ou o guia vai quebrar não é se quebrar ele vai quebrar e quando ele quebrar ele vai obstruir o funcionamento do motor e você vai ter que abrir o motor fora que quando ele quebrar ele vai quebrar o processo de sincronismo do gira com o comando e a colisão das válvulas nas cabeças de pistão é eminente é fatal é tiro e queda mas aí tem agora nosso amigo Michael nessa situação em que é necessário abrir o motor para substituir a corrente de comando só que como eu disse talvez o tempo não seja favorável no momento ou talvez está usando a motoclo o tempo todo e não consegue parar meu querido amigo Michael para essa moto porque se essa corrente é de comando quebrar você vai se ferrar e o prejuízo pode ser maior então você me fez uma pergunta que eu não consigo te responder é o tipo de situação em que ela pode ser muito imprevisível eu posso estar muito errado e todo esse conjunto seu aí durar mais 2, 3 anos ou eu posso estar muito certo e você em algum momento que você estiver andando com essa moto do jeito que ela está aí essa corrente de comando quebraram então algum desse guia ou tensionador romper então você aí meu camarada dono de motocicleta não aceite as recomendações de mercados que oferecem para você somente a substituição da corrente porque se você confiar nesse processo você está entrando num risco muito grande de sofrer prejuízos e danos muito maiores e isso vai acontecer depois que a garantia dele é acabada e o único cara prejudicado nessa história é você mas nem sempre aquele que te oferece um serviço barato é o de melhor resultado e o resultado é o melhor financeiramente de zero compartilha com os amigos se cuida cuida de você cuida dos outros e come as you want saudações meus queridos alunos desse meu Brasil baronil 1% dos mecânicos sabem são informações que eu vou passar para vocês que sempre ficaram trancadas as sete chaves que líderes de concessionária não faziam a menor ideia do que estava acontecendo na vez grandes mecânicos não chegaram a esse conhecimento não tiveram acesso a essas informações mas eu não quero que você seja igual a todo mundo eu quero que você seja aquela pessoa que sabe o que acontece meu bicho meu amigo e minha presta muita atenção no que eu vou dizer que você senta relaxa respira fundo porque a partir de agora o seu cérebro é meu o o o o